Foi neste evento informal na sede do Núcleo da Associação Paranaense de Medicina Veterinária junto à Sociedade Rural de Pato Branco. O médico veterinário Danilo Amadori Martins de Oliveira é o novo presidente. Esse ano nós estamos completando 30 anos de existência do Núcleo e tivemos um período na pandemia onde as atividades acabaram sendo interrompidas e estamos nesse ano então retomando as atividades do Núcleo e com o objetivo principal que é a união da classe, fortalecimento da profissão, trazer novos projetos que venham com o objetivo principal que é esse fortalecimento da medicina veterinária. A agregar a profissão e estimular a formação permanente estão entre os objetivos da entidade representativa. Convidar os colegas que venham participar do Núcleo, estamos abertos aí, também estamos criando uma modalidade nova que acho que é importante a gente falar, estamos trazendo já acadêmicos de medicina veterinária para dentro do Núcleo, que é uma coisa nova. Nós temos o curso de medicina veterinária aqui em Pato Branco. Então trazer já esses alunos que estão na graduação para que já venham participar do Núcleo é muito importante. Então os desafios são grandes, mas com apoio, acho que com a união de todos, a gente vai fazer um belo trabalho. Nestor Werner, profissional que ajudou a criar o Núcleo há três décadas, presenciou a mudança do perfil e o aumento dos profissionais com cursos na região. Nós somos do tempo em que não existia faculdade veterinária aqui no sudoeste do Paraná. E hoje nós temos a lei de Pato Branco, dois vizinhos e realeza. Então são décadas de que a classe veterinária, ela teve um aumento muito significativo aqui na região, principalmente em função dessas novas faculdades veterinárias que vieram se estabelecer aqui no sudoeste do Paraná. O profissional da medicina veterinária tem um papel importante na sociedade. O nosso intuito é que a gente una essa cadeia para que tanto os produtores quanto os consumidores eles conheçam a medicina veterinária e como que nós trabalhamos desde a criação dos animais até o produto final.